Oi gente! Hoje eu vou fazer um vídeo do review da Cherie Lee. Enfim, vou começar mostrando a caixa. Aqui tem uma figura do rosto dela. Em cima tem escrito My Little Pony Friendship's Magic. Cuidados, desenhos de outros pôneis aleatórios do mundo. Aqui escrito Cherie Lee. Atrás tem nada de importante. Aqui tem uma figura dela dando aula. E aqui em cima pôneis aleatórios do universo da vida do mundo da Rafa. Então gente, eu vou abrir ela e já volto. Então gente, eu abri aqui ela. Agora vou mostrar ela e o acessório. Vou começar mostrando o livro, que é o único acessório que vem com ela. Olha só gente. Ele tem um coração aqui no meio, laranja. Ele não abre. Eu queria que abrisse, mas não abre. Ele é azul, normal assim. E eu tenho um coração aqui, se vocês conseguirem ver. Ó, ele tem um coração. Agora vou mostrar ela, a Cherie Lee. A pele dela é rosa, escuro, bem escuro, mais escuro que o mundo. Enfim, a crina dela é esse branco, meio rosa, meio bugado. E esse rosa, escuro, meio pele dela. O olho dela é verde, magnífico, incrível, divo, da vida, do universo, de um pônei. A marca dela são três flores. O rabo dela, né? Você vê que vai ser elástico. Vocês podem ver que as pernas dela não são normais, não são de um jeito decente. Olha só, tipo, são diferentes, não são assim, retas. São meio, meio muito bugadas. Entendi. Enfim. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, clique em gostei. E se gostaram bastante, se inscreva no canal. Tchau.